Salve, chefe! E aí, cara? Beleza? Beleza aí, meu? Muito bem acompanhado, hein? Já viu a fera que tá aqui do meu lado ou não? Que isso? Que isso? O bruxo e o fenômeno. Era boa essa dupla? Meu Deus, que resenha, mano. O que vocês estão fazendo aí? Então, bro, a gente... Hoje é um dia... A Nike fez esse ano 50 anos, né, cara? E hoje é tipo Nike Day. É o Just Do It Day. E é o seguinte, vai ter um mega show aqui do Drake e do Travis Scott. E só pros funcionários. Aqui no campus da Nike, em Beaverton, que é colado de Portland, no estado de Oregon, tem 10 mil, mais de 10 mil funcionários da Nike no campus inteiro. Então, hoje é um dia especial pros funcionários da Nike. E tá tendo várias atividades aqui no campus inteiro, né? E você sabe que aqui a gente tem o Ronaldo e o Silt com uma estátua. E eu vou dar um rolê lá daqui a pouco pra mostrar pra vocês. Mas antes, tu quer fazer umas perguntas aí do chat pro meu chará aqui ou não? Funcionou o áudio aí? Um, dois, funcionou? Tá funcionando. Tá perguntando se tá funcionando o microfone? Vou passar aqui então, Cássio. Vou passar aqui pra fera aqui. Valeu, valeu. Caraca, é o Bruxo ao vivo com a gente, mano. Manda um salve aí, chat. Manda a sua pergunta. Ô, Bruxo, primeira pergunta. O chat quer saber aqui se a forma física tá em dia aí. Cruzeirão voltando pra Série A. Comoda aí. Ih, ó. Deu uma falhada aí. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo legal. Bruxão, o chat quer saber se a forma física tá em dia. O Cruzeirão tá voltando pra Série A, hein? Irmão, tá picotando direto. Ih, não tá ouvindo, não tá ouvindo. A internet tá... Tá ouvindo aí, Bruxão? Caramba, agora eu te escuto, mas daí fica picotando no meio da pergunta, irmão. Ó, vou perguntar devagar, vou perguntar devagar. Eu vou ler aqui, ó. Melhor eu ler. Boa, boa. Escuta aí, meu irmão. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Cara, o chat tá aqui em polvorosa, né? Daqui a pouco tem, inclusive, jogo do Cruzeirão. Muito cruzeirense aqui. Querem saber se o Bruxo tá em condição aí. O time tá voltando pra Série A, vai procurar reforço. O Bruxo tem o passado recente do Atlético Mineiro e fez história. Diga-se, passagem. Foi do caralho aqui, mano. Muito bom. Foi passagem maravilhosa. O povo mineiro é muito, muito maravilhoso. Dependendo de ser torcedor do Galo, do Cruzeiro, do América. O povo mineiro foi muito receptivo comigo, muito carinhoso. E só tem a agradecer o carinho de todos eles. E desejar sorte lá pra Chico. Clube, trabalho novo, tudo novo. E vamos precisar, vamos precisar. Mas vai dar tudo certo. Ô, Chará. Ô, Cássio, eu tenho aqui uma pergunta pra ele. A pergunta também serve pra mim. As pessoas devem estar se perguntando aí. Por que a gente tá falando aqui e tal da sede mundial da Nike, né? Esse ano, o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, faz 25 anos de parceria com a Nike. É pouco? Bravo. Bravo. O Rabitão não era vivo. O Rabitão não era vivo. O Rabitão não era vivo. O Bruxo já tinha contato. Agora imagina ele. Eu vim depois dele. Ele tem 27. Aí tu imagina, né? Caraca, uma vida inteira. Mas como é que tá sendo esse rolê? Vocês estão há alguns dias junto aí, né? O Victor Hills falou pra mim que onde vocês passam, o ar fica diferente. Todo mundo para pra ver. Não, tá tranquilo. Eu vou pedir pro Victor dar uma viradinha ali pra fora. Pra ele mostrar pra vocês como é que tá aqui fora, enquanto a gente tá aqui sentadinho. Nossa. Olha a comoção, cara. Que loucura. Parece vigília, né? Todo mundo esperando pra homem dar uma saidinha, dar um tchau ali. Fala pra galera mandar um salve pra Ronaldo TV. É, Vitor. Pede um salve pra Ronaldo TV. É porque ele não tá... De mim ele perde a força, né? Você separa de mim, você perde a força. Você foi sozinho e a galera... Por que esse cara tá filmando a gente? Pô, vocês vão... Cara, mas... Mas conta aí, conta aí, Xará. Como é que é essa relação aí de 25 anos com a Nike? Porra, os momentos importantes dessa relação. Conta aí. Ah, pra mim, uma vida dentro, né? Antes mesmo de ser profissional, já era Nike. Então, desde os meus 15 anos com a Nike. Então, eu só usei Nike a vida toda. É, a minha vida, eu também. Então, acho que... Né? Os atuais da Nike, acho que eles têm... Né? Dirigentes, presidente. Acho que eles têm menos tempo que a gente de Nike. É, eu sempre falo que essa relação nossa faz com que... Esse relacionamento, né? De nós, atleta, com a marca. Não seja um relacionamento comercial normal, né? Cara, é o nosso equipamento técnico. Pra gente, né? A gente viveu a vida toda usando os produtos Nike. Porque era o nosso equipamento, né? Nossa chuteira, caneleira, camisa, enfim. Tudo. Uma vida, né, cara? Uma vida usando Nike. Acho que... Há quanto tempo que a gente não veste outra marca, né? A gente só vestiu Nike. Não é que a gente não teve outra, né? Então... Posso perguntar uma coisa pra vocês? Não tive muita orgulha. Manda aí, manda aí, Cassio. Outro dia eu vi o King Richard. É um filme lá do Will Smith que ele faz o pai da Vênus e da Selena Williams, né? Sim. E aí tem uma cena excelente que é... Quando ele fecha o primeiro contato, o contrato da Vênus, né? Com a Nike, foi um marco. Vocês lembram como é que foi o primeiro contrato de vocês? Como é que foi negociado? O primeiro contrato? É, tipo, como é que foi a aproximação, a negociação, a notícia que vocês receberam? Imagino que vocês eram muito novos, né? É, não, muito novo. Eu fechei antes da Copa de 94. Eu tava relembrando aqui, num dos meetings que a gente fez aqui, palestra que a gente deu aqui, nessa nossa visita, eu tava lembrando que, pô, eu tinha recebido uma proposta que era tipo o dobro em dinheiro de outra marca e eu preferia assinar com a Nike, né? Porque eu acreditava que a Nike podia agregar, assim, valor à minha carreira muito mais do que qualquer outra marca no mundo do futebol, apesar de que a Nike tava entrando no futebol ainda. Mas foi bacana demais essa escolha, eu sou grato, assim, de ter dividido a minha vida inteira com a Nike. Você tinha uma proposta do dobro, o que que te convenceu? Isso daí, cara, essa reciprococidade, né, de engajamento, né, de entrega. Eu achava que a Nike podia me entregar muito mais do que qualquer outra marca, não só financeiramente, como... Visibilidade, geral. Visibilidade, geral, exato. Eu vim no mesmo processo, eu vim, né, porque os meus ídolos eram o Nike, a gente sempre quer seguir os passos dos ídolos, né, e pra mim chegou através que eu já tava nas categorias de base da seleção brasileira. O meu irmão já jogava futebol, já tinha contato com o pessoal da Nike, e assim chegou em mim, e pra mim foi uma alegria muito grande, né, poder tá seguindo os passos dos ídolos, poder, né, tá fazendo a minha, a realização de um sonho, né, de estar numa grande marca, de estar numa marca onde estavam os grandes jogadores, meus ídolos, então, pra mim foi mais ou menos desse caminho aí. Cara, me manda. Ô, Cássio, eu vou liberar o bruxo aqui, meu xará, que fez essa gentileza aí de participar com a gente um pouquinho. Conte comigo sempre, xará. Obrigado, irmão, tamo vindo demais. É, vamos, falta um pouquinho pra gente acabar a nossa participação. Mais tarde tem um show aqui, ô, Cássio. Ah. Drake e Travis Scott. Meu Deus. Hoje vai tá bom. Aí, ô, Ronaldo, tu vai deixar o Ronaldinho embora, assim, deixar uma historinha entregando sua aí, meu? Não, deixa ele embora, tranquilo, a gente tem muita história, mas eu vou levar com calma ele aí no programa, no Jogo Aonde. Boa, 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 aí sim. Vou combinar com ele pra ele fazer um programa com a gente aí especial. Boa, não tem problema nenhum, só, só marcar que a gente vai lá. Mas não vai tirar nada não, aqui a gente morre cadeado, cara, não precisa. Leva pro tubo. Valeu, eu vou tentar sair aqui e pegar um carro aqui pra gente dar um rolê e mostrar pra vocês aqui. Calma aí, que pode ser um pouco confuso esse momento agora, tá? Um abraço. Valeu, valeu, mano. Falta a bruxo. Meu bruxo. Vamos, chega aí. Tchau. Tchau.